Hello guys, professor Davi César, vamos a uma questão do Enem 2022, prova de inglês, mais uma questão interpretativa, como foi o padrão da prova de inglês no Enem, como costuma ser todos os anos, né? Nesse texto em questão, a gente tem um relato bem pessoal de uma experiência de vida, um texto que foi publicado na CNN Internacional em 2017, que traz aí a experiência desse autor como uma pessoa de Cuba, erradicada nos Estados Unidos, né? Então ele explica aí no início do texto, né? Que ele foi feito em Cuba, digamos assim, ou seja, a herança dele, a ascendência dele vem de Cuba e foi importado aos Estados Unidos. O que é que ele quer dizer com esse importado? Que a vida dele foi constituída nos Estados Unidos, apesar de ele ter uma consciência muito forte, né? Da hereditariedade dele vinda de Cuba, da América Latina. Então ele descreve toda a experiência dele e da família dele. Ao chegarem nos Estados Unidos, a família dele foi exilada de Cuba durante um período, um contexto social muito conturbado lá no país de origem deles. Devido a isso, eles foram para os Estados Unidos na condição de imigrantes, de uma maneira bem conturbada. Mas não somente essa família foi aos Estados Unidos de Cuba nesse período. Uma série de outras famílias foi realmente uma onda de imigração por conta do contexto social e político vivido. Na época, a gente imagina que essa pessoa pode ser nascida, né? Na década de 60, na década de 70, conforme ele inclusive cita aqui no texto, que a cultura de Cuba era bastante forte em Miami nos anos 70, na década de 70, né? Então ele tem essa forte conscientização em relação a de onde ele veio. E aí a questão traz no seu enunciado. Ao relatar suas vivências, o autor destaca o... Vamos analisar alternativa a alternativa. A. Qualidade de educação formal em Miami. Bom, ele cita a época que ele estava na escola lá em Miami, né? Ele fala como era no colégio, mas ele não está destacando na experiência dele especificamente a qualidade da educação formal em Miami. Ele está falando sobre a experiência de vida dele, que no colégio dele eram mais alunos cubanos, que inclusive aqueles alunos que sofriam bullying maior, né? Que eram mais zoados, digamos assim. Eram aqueles alunos que tinham pintinhas, né? Que provavelmente eram irlandeses, com sobrenomes como Dawson e O'Neill, né? Não necessariamente os latinos que estavam em maioria naquele colégio. Então, a qualidade da educação formal não está em questão nessa experiência, nesse relato pessoal, tá? A gente descarta a alternativa A. Alternativa B. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Bom, essa é uma alternativa que poderia levar muitos estudantes a uma confusão, porque aqui a gente tem nesse relato de experiência uma visão nostálgica da cultura cubana, principalmente durante os anos 70, na infância do autor desse texto. Então, você podia interpretar que, ah, poxa, era um prestígio ter todo mundo de Cuba, as pessoas estarem integradas, mas a gente sabe que no contexto social, né? Várias culturas, não somente cubanas, mas latinas ou asiáticas, vindas de outras partes do mundo, nos Estados Unidos, não são tidas como cultura de prestígio. São culturas que sofrem muito preconceito, né? As pessoas são, às vezes, humilhadas, maltratadas nesses países. Então, ele não traz uma visão de prestígio necessariamente. Nostalgia, sim, mas a gente não pode assinalar prestígio, tá certo? Então, a gente descarta essa alternativa. C, oportunidade de qualificação profissional em Miami, semelhante à educação formal, tá? Isso aí não está em destaque no texto, não é o aspecto principal que a gente vai trabalhar aqui. Descartamos também a alternativa C. Alternativa D, cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Bom, é aqui que a gente vai ter a nossa alternativa correta, tá? Vou até destacar um trecho desse texto aí pra vocês. It seemed that practically everyone was Cuban. My teachers, my classmates, the mechanic, the bus driver. I didn't grow up feeling different or treated as a minority. Então, nessa parte do texto, ele ressalta com bastante detalhes a experiência que ele teve lá nos Estados Unidos como um cubano. Parecia que ele estava num pedaço de Cuba nos Estados Unidos. Todo mundo era cubano, né? O motorista do ônibus, enfim, os professores, os colegas de sala, o mecânico. Então, por ter essa onda de imigração e as pessoas se assintarem praticamente numa mesma região, ele se sentia como ele estivesse no país dele. Isso quer dizer que ele era prestigiado culturalmente? Não. Por isso que a gente descartou a alternativa B. Mas quer dizer, sem sombra de dúvidas, que lá havia um cenário de integração de cubanos. Tá certo? Por isso que a alternativa D vai ser a nossa alternativa correta. Pra descartar E, vamos lá. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Bom, eu caracterizaria essa alternativa como uma alternativa incompleta, tá? A gente tem o fortalecimento do elo familiar, mas não é esse o aspecto central do texto. Ele é muito específico quando ele aborda a comunidade cubana. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Inclusive, quando a gente vai fazer uma questão de interpretação, é importantíssimo que no nosso scanning, tá? Aquela técnica de interpretação, a gente escaneie as palavras-chave do texto. Então, aqui a gente tem uma série de repetições de Cuba, Cuban, tá? Tudo que leva a gente a crer que o país é uma peça central desse relato de experiência, tá certo? Por isso que a nossa alternativa correta, a que a gente fica, é a alternativa D de Davi.